Saudações a todos e a todas, expresso a minha satisfação estar participando do Congresso Movimentos Docentes, Ensino Híbrido e as Novas Perspectivas na Educação. Esse trabalho é intitulado Residência Pedagógica de Geografia e Experiência Inexorável, Formação Inicial Docente, de Autoria de Jonas Lotto dos Santos Filho, graduando em licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Com o objetivo de me autodescrever, eu sou negro, utilizo óculos, cabelo curto, preto. A intencionalidade desse trabalho é ressaltar a importância que o Programa Residência Pedagógica protagonizou através do primeiro edital 06-2018 para a formação docente em Geografia na UF. Isso mesmo oportunizou um contato maior com a escola e um contexto com a complexidade desse ambiente. Verificando sua cultura própria e diferentes realidades entre as turmas, oportunizando a construção da identidade docente durante a formação. Os objetivos são dois. Apresentar potencialidades que a Residência Pedagógica proporcionou ao curso de Geografia da UFs entre 2018 a 2020 e ressaltar o PRP como uma experiência necessária à formação. Quanto a metodologia está ancorada em uma abordagem qualitativa, referenciada em Megaludic Marlin André, 1986, além de revisão de literatura sobre Residência Pedagógica, formação docente, espaço escolar, ancorado em Silva Cruz, 2018, Freire, 1996, Daireu, 2001. E além de entrevista com licenciando de Geografia da instituição em questão que participaram do programa entre o período mencionado. Resultado de discussões é prudente ressaltar a importância do PRP proporcionou aos licenciandos durante esse período, sobretudo em função da metodologia de rodízio que foi desenvolvida e idealizada pela docente orientadora com o objetivo de aproximar os licenciandos do espaço escolar. Considerações finais. Portanto, através das entrevistas com preceptores, residentes e docente orientadora, constata-se que os mesmos julgam positivamente essa política de formação no referido curso e para o ensino de Geografia na escola, condição que para eles seria impossível, apesar, apenas com o componente curricular do estágio supervisionado, pois este é bastante limitado no que tange à vivência da realidade da escola, sendo que a residência pedagógica possibilita uma exceção, um contato com a vivência mais intensa do estudante durante a formação inicial e, por isso, a importância dessa política educacional. E, por isso, a importância dessa política de formação inicial e, por isso, a importância Estas são as referências que foram utilizadas. Muito obrigado a todos e a todas e bom trabalho para os demais. Obrigado. 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 Obrigado.